O assoreamento das barras de cinco portos da região norte está a colocar em risco a vida de mais de um milhar de pescadores. A denúncia foi realizada pelos deputados socialistas e do PCP que esta terça-feira pediram esclarecimentos ao secretário de Estado do Mar sobre as medidas de intervenção previstas pelo governo. Manuel Pinte Abreu adiantou apenas que as primeiras dragagens vão arrancar já no próximo mês. Consideramos que a partir de maio poderá haver a possibilidade de começar a levar a cabo algumas destas dragagens. Há outras situações que também estão a ser consideradas e estão a ser acauteladas, que é a utilização, por exemplo, dos dragados para o enchimento das praias. As intervenções nos portos de Vila Praia de Âncora, Castelo de Neiva, Esposente, Vila do Conde e Póvoa de Varzim podem ultrapassar os 100 milhões de euros quando o valor correspondente em pescado não chega aos 24 milhões por ano. A rentabilidade dos portos cobra apenas 30% do financiamento necessário para as obras de dragagem. É por isso que os deputados da região temem que algumas barras sejam excluídas. Entretanto, o senhor secretário de Estado continua a dizer e disse ainda esta semana em resposta a um requerimento apresentado por um outro deputado do Partido Socialista que não existem verbas, as verbas disponíveis são reduzidas e que, portanto, só irá fazer o desassoriamento de dois portos, que são Vila Praia de Âncora e Vila do Conde. Mas é impossível fazer isto sem fazer o desassoriamento do Porto da Póvoa, que é aquele onde todos os dias aportam mais barcos de pesca. São cerca de 70 a 80 barcos. A intervenção do senhor secretário de Estado, referindo que a intervenção ao Esposente custaria muito dinheiro, tanto como todas as outras, deixou-lhe no ar a suspeita de que relativamente ao Esposente não iria haver intervenção. Segundo o Ministério da Agricultura, existiriam apoios de Bruxelas para cobrir 95% dos custos de dragagem, mas, afinal, os fundos não podem ser usados com essa finalidade. Relativamente à utilização dos fundos comunitários, de facto, foram feitas as afirmações que podiam ser utilizadas. Eu desloquei-me a Bruxelas, houve troca de correspondência, foram colocadas questões diretas. A informação é que os fundos comunitários não podem ser utilizados no quadro atual. Bom, nem mesmo para o mar. Aquilo que eu sugiro ao senhor Estado de Estado é que, então, o senhor eurodeputado do PSD, deputado eurodeputado José Manuel Fernandes, corrija aquilo que vai dizendo ultimamente, é que, segundo as palavras do senhor eurodeputado, há a possibilidade, através de verbas dos fundos comunitários, obter cerca de apoios da ordem dos 95% para a reação de obras de desassoramento dos portos. Bom, aquilo que o senhor Estado de Estado responde, admito naturalmente, que seja na base da informação que obteve, que isso seja fidedigna, é de que o apoio comunitário se pode colocar só às chamadas dragagens de primeira instalação, ou seja, aquelas que ocorrem quando é construída uma nova infraestrutura portuária. PS e PCP não ficaram satisfeitos com as explicações de Manuel Pinto de Abreu e prometem enviar um novo requerimento, exigindo a apresentação de valores concretos de investimento para o desassoramento das barras dos cinco portos do norte.